Muito bom dia, estamos aqui com o Hugo Mendes, presidente do Lourosa desde 2017. Esta é o clube que faz 100 anos e não me podia deixar de começar por perguntar o seguinte. São já sete anos que preside o clube, mas a sua ligação já vem muito antes como patrocinador e como adepto e simpatizante do clube. Perguntava-lhe então como é que começou esta ligação com o clube. Sim, a ligação começou desde muito novo. O meu pai é natural de Lourosa e eu acompanhava o meu pai nos jogos ao fim de semana de Lourosa. É muito fácil apaixonar-se pela Lourosa. Comecei-me a apaixonar pela Lourosa, por aquilo que era a forte paixão que caracterizava o clube e caracteriza. E a partir daí envolvi-me com o clube através do meu pai, que me levava, sendo eu menor, levava-me a muitos jogos de Lourosa. Teve a ver insensamente com isso. Equipas sempre com um objetivo claro de vencer. Na altura que eu acompanhava, estou a falar década de 80, 90, eram as décadas que eu mais acompanhava com o meu pai. E sempre com o intuito de vencer, com muita determinação, com muito compromisso, com muita garra. E levar o Lourosa realmente à vitória. Isso foi algo que me caracterizou para me fazer apaixonar. Mas há aqui um pilar importantíssimo, que tem a ver com toda a paixão que era envolvente acompanhar o Lourosa. Nas bancadas, o Lourosa sempre teve grande moldura humana a acompanhar as equipas. E quando as coisas estão, efetivamente, a correr bem, mais essa moldura humana aparece. Como eu referi há pouco, como acompanhei em décadas que o Lourosa tinha bons plantéis, essas molduras humanas acompanhavam claramente o Lourosa, os seus sócios, simpatizantes. E isso também fez-me apaixonar dentro de campo e fora de campo. O Lourosa é um dos gostos, ou se calhar o gosto principal de uma ascensão, podemos dizer, relativamente rápido do clube, há cerca de 5 anos estava nas campeonatos distritais. Mas nada se faz com uma só pessoa. E perguntava-lhe quais é que são as principais mais-valias da sua equipa de trabalho. Sim, isso tem toda a lógica e, efetivamente, as palavras que mencionaste são importantes. Porque, por trás do Hugo, existe uma grande equipa. Estão pessoas que comigo desde a minha candidatura, a nível diretivo. Dar destaque ao meu vice-presidente, ao Nuno Lamas, que sempre estava ao meu lado, nas decisões e naquilo que é realmente elevarmos o Lourosa. Também dar aqui destaque ao nosso diretor desportivo, Ricardo Ramos, que também está comigo desde o início, nos bons e nos momentos menos bons. Agora, com uma entrada muito recente do nosso diretor-geral, do Nuno Correia, que está connosco, vai agora fazer dois anos, uma pessoa com um grande, um homem com um H grande, que, assim que o caracterizo, era um amigo já antes de estar no Salarosa, agora mais amigo é, e que está a fazer um grande trabalho. E depois, não pondo parte de nenhum diretor, que está comigo ao longo desta caminhada, tanto a nível de futebol sénior, como a nível de formação, como a nível de todas as modalidades que o Lourosa está integrado. Portanto, isto aqui, em ramo de sucesso, é uma equipa basta, que está em várias funções, que me permite realmente trabalhar para o sucesso. Portanto, é óbvio que existe aqui uma liderança com um foco claro de vencer, quando eu me coloquei neste projeto foi com esse foco de vencer, e a minha direção sabe que nós estamos para vencer, seja efetivamente no futebol sénior, seja na formação, seja nas modalidades, é esse o nosso foco, é claramente vencer. Pronto, e também dar aqui uma palavra, claramente, também aquilo que é uma estrutura já há anos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Salarosa, o Dr. Oliveira de Almeida, que é o Presidente, já antes, realmente, daqui da minha entrada no Salarosa, está há mais de 20 anos ao serviço do Salarosa, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e toda a equipa que faz parte das mesas, a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, toda essa estrutura que é muito importante para a sustentabilidade também do clube. Apesar do clube ter uma moldura humana bastante considerável, quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora, já teve, no passado, mais número maior de sócios do que tem atualmente. De que forma é que o Almeida pode ainda cativar mais sócios? Eu, sinceramente, daquilo que é o meu conhecimento, o Almeida tem mais sócios agora que teve de sempre. Aquilo que acontece é que, quando eu herdei o clube, vinha com a numeração de sócios não atualizada. Ah, ok. Tipo, vinha com muitos sócios não atualizados. Ok, então... Desde, pronto, eram anos e anos. Nós pegámos no clube, demos continuidade à numeração, e depois fizemos a numeração. Neste momento temos 1300 sócios, passa 1300 sócios pagantes, algo que antes tínhamos mais de 2000 sócios, mas mais desses já não eram pagantes. Tipo, passavam atletas por clube, numa época desportiva fazia-se sócio, passavam pessoas ali um ano, ou meio ano, faziam-se sócio, e agora isso aí, no Lourosa acabou. Agora faz sócio, efetivamente, quem quer ser sócio de Lourosa, quem é apaixonado por clube, e quem toma a iniciativa para ser sócio. Os nossos números são reais. São números reais desde a remuneração. Essa remuneração foi feita há cerca de dois anos, um ano, um ano, dois anos, e essa remuneração automaticamente permite-nos ser fieis à realidade. Fieis à realidade, porque é mais de 1300 sócios pagantes. Neste momento, agora faço também aquilo que é o nosso resultado de esportivos. Há no centenário, tenho aumentado consideradamente também o número de sócios, estou a dizer 1300, mas já deve ascender os 1400. Pronto, e é isso que acontece. Quer dizer que nós, desde que eu estou no Lourosa, há caminhos de sete anos, faz agora em junho, nunca teve tantos sócios como tenho hoje. Muito bem, peço desculpa então pelo lapso. Não, tem a ver com essa numeração que não era real. Fica esclarecido. Ainda sobre este assunto, queria perguntar que palavra é que tem para a Cláudio Clube, que, como estava a falar há pouco, muitas vezes supera o número de adeptos da própria equipa que está a jogar em casa, a mesma vez em lugares muito distantes daqui de Lourosa. Como é que funciona a logística para que isso aconteça? Se o clube tem alguma participação nisso? Sim, a Armada Lusitana é legalizada com apoio diretivo, porque na Cláudio Clube, por ser legalizada, a direcção tem que realmente dar essa aprovação, o Louros Alonorosa deu essa aprovação. De facto, a Armada Lusitana trabalha bastante bem dentro daquilo que é requerer apoios para a sua clac. Eles trabalham bastante bem, têm várias ações, fazem um trabalho de equipa fortíssimo a nível diretivo, eles têm a sua direcção e fazem um grande trabalho, tentam agregar o máximo de receitas possíveis para conseguir realmente acompanhar o clube do seu coração. Em primeiro lugar, dizer que eles dão um apoio incansável ao Louros Alonorosa. Nos bons momentos, nos maus momentos, eles estão sempre com o Louros Alonorosa, porque é o clube do coração deles, é o clube que eles vivem diariamente e que estão ansiosos que chegam ao fim de semana para apoiar. Faça chuva, faça sol, eles estão sempre lá para apoiar. Dentro daquilo que é a gestão de bilhetes, a gestão de autocarros, é uma gestão feita pela Armada Lusitana, sendo eles uma clac legalmente organizada e eles fazem essa gestão. É isso que acontece na sua atualidade e eles marcam presença, sendo em casa, sendo fora, estão sempre presentes e ver já uma palavra de apreço a eles pelo nosso Lourosa, por eles, efetivamente, estarem sempre ao lado do clube faça chuva, faça sol, como eu referi há pouco. Passando agora para outro assunto, foi com o que o futebol de formação deu um salto qualitativo considerável. A que é que se deveu esta prioridade dada às camadas jovens? É assim, nós sabemos que o básico no futebol é começar por baixo, é começar pela formação. A minha direção, quando chegou em 2017 à Lusão Lourosa, nós começámos por cima. Começámos a fazer obras no estádio, no estádio de Lusitânia, e nós começámos a fazer ali, a melhorar consideravelmente as infraestruturas e começar logo a fazer plantéis competitivos para chegar ao mais alto patamar de futebol português. Fomos logo campeões no primeiro ano, na distrital, e depois foram ali anos consecutivos sempre a lutar para subir aos tão desejados campeonatos profissionais. Entretanto, depois criou-se a Liga 3, ainda mais afastamente criou-o aos campeonatos profissionais, mas sempre ali com esse objetivo, mesmo tendo aqui um... vou utilizar este termo, um erro de percurso, que foi uma descida de visão que não estava programada. Mas foi o ano mais importante da minha direção, que aprendemos muito com essa descida. E, provavelmente, é isso que lutamos diariamente, demos ali um passo atrás e com muita ambição para dar dois passos à frente, é isso que nós queremos. Mas, indo diretamente à pergunta da formação, nós começámos pela equipa sénior, sabemos que a equipa sénior, estando bem, vai atrair mais atletas para a nossa academia, as pessoas vão estar mais atentas na Luz da Alonorosa e nós conseguimos ter números, torques de inscrições na academia. Mesmo com o campo que temos, conseguimos realmente, mais de um ano, ser o clube no distrito de Avaíro com mais atletas na formação e isso, a nível de estatística, foi devidamente apresentado pela AFA e que nós tivemos mais de um ano nessa liderança. Sabemos que não temos os recursos de alguns clubes a nível de campos, a nível do âmbito da formação, mas que um dia iremos ter e aí tudo vai ser mais simples para nós, tudo vai ser mais fácil e acredito que a nossa formação vai crescer ainda mais. Quando pegámos na formação foi com o objetivo claro também de vencer. Não vencer só no futebol sénior, mas vencer na formação. Sabermos que se vencermos na formação, a probabilidade de ter atletas que cheguem ao futebol sénior é muito maior. Mesmo assim, considero que não estamos a ter os dividendos que gostaríamos de ter, conseguimos ter na época transata com a tão desejada subida de divisão dos júniores à primeira divisão nacional. Conseguimos ali ter vários jogadores que hoje representam a equipa sénior e também com a criação da equipa B conseguem ter ali um crescimento e a maturação para um dia também chegar à equipa sénior. É esse o nosso trabalho. Temos os júniores realmente na primeira nacional, temos os juvenis na segunda nacional, uma ambição de fazer subir claramente os iniciados também aos nacionais e o objetivo é ter o futebol de onze todos nos nacionais para captar atletas também de excelência para um dia realmente crescerem com a camisola de sénior e chegarem aos altos palcos tanto de futebol nacional como a nível internacional. É esse o nosso objetivo. Neste momento sabemos que temos que evoluir a nível de infraestruturas, temos dois campos projetados para fechar aqui o circuito da nossa academia. A nossa academia tem luta só para três campos, temos um, há possibilidade efetivamente a mais dois, já estão planeados esses dois campos, mais um sintético e um relevado. E quando digo fechar o circuito, estou-me aqui a não referir aqui algo que é muito importante, para fechar efetivamente o circuito também está integrado um pabilhão para as modalidades total honorosa, que isso é um projeto muito ambicioso e um projeto que no futuro acredito que irá ser concretizado. Essa situação das infraestruturas é muito importante, mas nós temos que medir investimentos. Aquilo que estávamos a focar há pouco da sustentabilidade, é muito importante gerir financeiramente um clube. Sabemos os investimentos que temos de fazer nas infraestruturas da equipa sénior, principal, alcançado nos profissionais, temos ali muito investimento para fazer, desde a iluminação, que é um grande investimento, desde cadeiras de plástico, desde recuar muros nas bancadas, porque tem que haver afastamento desde o retângulo de jogo até as bancadas obrigatórias que nós temos de recuar. Isso é algo que tem que ser feito e mais investimento. Dentro de medir esse investimento, que é um investimento que pode ter que ser feito a poucos dias, de um investimento que realmente é para o futuro, que é muito importante, que é os dois campos, que vamos fazê-los ao mesmo tempo, temos que fazer essa conjugação de investimento. Dar aqui uma nota, todas as obras que fizemos no estado principal foram obras válidas e sempre que os pés vêm assentos no chão para os profissionais, quer dizer que tudo que vamos fazer é algo que nunca fizemos, vamos efetivamente agora melhorar, aquilo que foi feito não vamos destruir para melhorar, foi bem feito, temos a nossa bancada principal dos associados, é uma bancada que se investiu bastante, já está projetada para os profissionais, não temos que fazer nenhuma obra, também a nível interno ou interior, a nível balneários e tudo isso, também fizemos ali obras definitivas, temos é que fazer ali uma ou outra ampliação, se temos um balneário só para a equipa, temos que ter mais um para a equipa técnica, pronto, e são essas obras que nós fizemos, sempre a pensar no futuro, há mais para fazer, na nossa formação também existem as suas campos, não temos neste momento projetado iniciar o botão desejado de pavilhão também, não temos, isso não é algo que está projetado nos próximos anos, enquanto a minha direção efetivamente estiver no Luzal Norosa, mas o que estamos projetando efetivamente é criar as condições máximas à equipa sénior e criar a seguir, e esperemos que seja muito breve, começar aqui estes dois campos para realmente darmos mais condições à nossa formação, orgulharmos-nos pelo trabalho da formação efetivamente a nível dos resultados esportivos e daquilo que já saiu nestes sete anos a nível produtivo de atletas da formação, criámos a equipa B para reforçar a formação, a equipa B é uma transição da formação para a equipa sénior, considerámos que seria muito importante para nós, estão a fazer uma excelente época desportiva e também com a possibilidade de subir a divisão ao Campanhar de Sabe-Seg, algo que quando eu iniciei enquanto presidente foi onde eu comecei e agora tenho a equipa B que tem essa possibilidade também de estar lá, pronto, isso também demonstra o trabalho que efetivamente estamos a fazer no âmbito da formação e automaticamente ligado também àquilo que é o fotoceno. Começando, um dos momentos mais felizes vivendo dolorosa foi o meu primeiro dia de presidência no dia que efetivamente os seus associados confiaram em mim a presidência do clube em Assembleia Geral isso para mim foi o principal dia depois disso a subida de divisão logo no primeiro ano de presidente que me marcou bastante marcou-me bem bastante um campeonato também muito desafiante que muitos queriam realmente também lutar para essa subida e o São Marosa conseguiu realmente subir até depois de uma forma relativamente tranquila a subida de divisão na época transata foi algo que me marcou mesmo muito aquele golo aos 92 minutos marcou-me positivamente e fiquei bastante emocionado algo que nunca tinha sentido na minha vida a nível desportivo nunca tinha sentido nada parecido que quero destacar esses três pontos enquanto presidente a minha eleição a subida da distrital e a subida da Copa de Portugal à Liga 3 e depois enquanto apaixonado pelo clube enquanto adepto marcou-me a ida ao balado com o meu pai dentro do autocarro que a cidade efetivamente parou e os simpatizantes e sócios de Lourosa foram todos até aos estádios de Albalado e me marcaram ali uma mancha preta e amarela e eu fui a esse jogo juntamente com o meu pai nos dezenas de autocarros que foram acompanhar os de Lourosa marcaram também o jogo em casa com o Congolenses também nesse âmbito da Taça de Portugal marcaram um jogo com o Salonorosa vence penso que foi 4-1 em Lamas com a entrada do treinador Álvaro Magalhães foi o primeiro jogo inaugural do Álvaro Magalhães o Salonorosa foi lá vencer eu vali várias instituições inclusive nas bancadas algo enquanto miúdo aquilo me marcou bastante estavam ali as bancadas muito bem compostas e aquilo eu vali muita coisa nas bancadas e no final do jogo durante o jogo e o Lourosa foi lá vencer salvo erro foi 4-1 marcou bastante esse jogo mesmo dar destaque a esse jogo dar destaque o jogo agulenses em casa para a Taça de Portugal dar destaque em Albalade quero realçar esses trechos e depois havia sempre jogos que eu recordo ir à lixa ir a vários campos que clubes agora estão em outras divisões que era o desafio daquilo que era arrebatado dos adeptos não são clubes rivais mas também terras com compaixão e com adeptos muito agridos pelo seu próprio clube recordo-me aqui a dar alguns episódios mas a nível desportivo quero focar estes três jogos antes de eu ser presidente e que me recordo acompanhar muito bem falou de equipas rivais deixava uma última pergunta em jeito de profecação se as classificações terminarem como estão agora o Lusitano de Lourosa vai disputar o playoff acesso ao final de Liga Conferência que significado é que teria um jogo destes? não quero pensar nisso eu quero efetivamente o melhor para o Lusitano de Lourosa e o melhor para mim será ser campeão da Liga 3 e é isso que eu desejo para todos nós enquanto lusitanistas lourosenses sócios e simpatizantes é essa a nossa ambição temos aqui ao primeiro lugar ao segundo e ao terceiro se acabasse hoje efetivamente íamos ter esse jogo mas não pensamos nisso pensamos efetivamente no nosso melhor oferece também que efetivamente faça o seu melhor faça o seu campeonato e que lute pelos seus objetivos não quero pensar nem vou especular que penso que iremos ter aqui um jogo ou neste caso dois jogos com um clube com a sede de Conselho para disputarmos quem aqui vai ficar nos profissionais não penso nisso não penso nisso eu penso realmente no próximo jogo vencer contra a Académica é esse o foco e realmente conseguimos chegar ao primeiro lugar para sermos campeões da Liga 3 é esse o nosso objetivo agora o futebol é muito competitivo há essa possibilidade faz sentido fazer essa questão mas claramente eu não penso nessa possibilidade e acredito que nem os lorosenses os sul-sitanistas nem as pessoas do Feirense querem que isso aconteça é a minha convicção acredito acredito quem está à volta ia ficar muito feliz para acontecer porque era bom para eles a nível desportivo quem está à volta as freguesias todas à volta que não são adeptos de um clube nem do outro gostariam que isso acontecesse mas se for em Santa Maria da Feira perguntar aos adeptos do Feirense se querem aqui um sim eles querem ficar na segunda divisão de imediato e o Lourosa quer subir exatamente é isso mesmo e é isso que acredito que os dois clubes vão lutar para isso não acontecer é aquilo que o Lourosa vai fazer tudo para o alcance para isso não acontecer é o compromisso que fica aqui enquanto presidente Lourosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí